Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Luke E você está no LPM Play, e se liga só galera, comecei o nosso vídeo de Cupheadmaker garoto espertinho A nova atualização em 1.1 garoto espertinho, jogando na áudio em PC galera, se liga só o mouse aqui É PC neles, vamos ver aqui como que roda no PC O PC, deixa eu ver como é que roda aqui Deixa eu ver Olha como que roda no PC mané Olha pra isso galerinha, olha Olha pra isso Olha como é que roda no PC Roda liso demais Só esse dash aqui Ainda tem que arrumar um pouco Caraca, olha como que roda no PC Caraca, muito melhor Olha o tamanho da fase Nossa, parece que a versão do PC A fase é maior Olha a impressão minha Olha o tamanho da fase Caraca, mano Vamos editar aqui, vamos ver Olha o tamanho da fase, parece que é maior Vamos ver galera Deixa eu chamar a fase aqui Vou pôr todos os inimigos na tela Vamos ver Vamos ver Com esse cara aqui Coisou tudo, mano Maluco Olha aí Deixa eu ver como é que tá aqui Extermini mais um pouco Caraca, não vai dar pra pôr todo mundo na tela não, mano Quero pôr o geral na tela, galera Será que dá? Apaga o capítulo aqui Apaga meu filho Deixa eu ver Agora acredito que vai dar Vou pôr geral na tela Vamos ver Vou geralzão Deixa o likezinho aí, galera Lembrando, tá? Esse campeão aqui É desenvolvido pelo Mr. Skylon O canal dele estará na descrição, tá? Primeiro link aí na descrição E segundo link aí É o nosso canal de lives, tá? LPM Play Live Se vão lá e se inscrevam Fundamental se inscrever Deixa o bichinho pirulito aqui Depois aí eu apago, né, mano Se não tem que ficar apagando pra preula Vou ter que apagar toda hora Agora eu vou fazer Esse bichinho pirulito aqui Vai vim do céu Depois eu apago aqueles caralho Bolinha aqui O vídeo não vai ficar muito longo, tá? Que aí o pessoal consegue assistir Vou pôr esse bicho aqui agora Caraca, mano Vai ficar muita gente, mano Tá miséria Vou pôr esse bichinho aqui Aqui Tá preula, mano Deixa eu apagar aqui Olha esse aqui que tá voando, bicho Tá miséria Olha como é que vai ser E tá pra ficar mó do noite ainda Tá ferro Dá pra tirar esses quadradinhos Agora vai, hein Vamos ver Tá miséria Onde é que eu tô, mano Tá miséria Lagou, lagou geral Nossa, não percebeu Era pra jogar, mano O perde O perde Será que funciona? Vamos testar agora Caraca, galera No PC tá fogo, hein, mano Deixa eu te falar, mano Tá melhor do que do Android, mano É óbvio também, né, galera O PC tem mais capacidade, né Como é que solta especial? Ih, rapaz Especial não sei não, hein, mano Apaga não Deixa eu ver se o perry funciona Ó, perry funciona, ó É Ah, é Tá funcionando perry, né Mas não tá muito funcional ainda, né Deixa eu ver O dash, como é que tá Só o dash Eles tem que arrumar também, né Mas eles vão arrumar, mano Vai ficar GG, mano Deixa eu pôr no normal do noite Caraca, no PC tá fogo, hein, mano No PC vai dar pra fazer umas coisas violentas, mano E eu vou te falar, galera A versão de Android me surpreendeu, mano Nossa, tá muito top a versão de Android, mano Mano, esse aqui, na minha opinião É o melhor Cuphead Mobile que saiu, mano A versão lá de Android Porque aqui eu tô jogando no PC, né Mas a versão de Android, mano Tá muito boa, mano, também Tá muito boa, mano Tipo assim, tá rodando liso, mano Vamos voltar aqui na gravação Porque tinha dado um bird ali Do bilene ali, mano Na questão da gravação aqui Voltamos aqui, mano Que viagem é essa? Igual eu tava falando aqui, mano Essa versão aqui, mano Tá GG demais Caraca, tô me dando pra cacete ali Tá muito delícia, João Você tá maduro Mas eu vou te falar, galera A versão de Android me surpreendeu, mano Nossa, tá muito bom, mano Na moralzinha mesmo Tá uma delícia, mano Tá GG demais, mano Mano, e olha como é que tá, mano Galera, tá muito top Eu queria saber como que faz Pra fazer o especial Que eu tô jogando aqui no teclado Como é que dá o especial, será? Ó o barulhinho do Perry, ó Capeta O barulhinho do Perry Caraca, mano Deixa eu pôr outras coisas aqui Vamos ver Deixa eu excluir aqui Algumas coisas aqui Se bem que é mais fácil aumentar, né Aumentar o tamanho E fazer esse bagulho aqui, ó Deixar esse bagulho aqui Apagar isso aqui Aí a gente vem Põe esse bichinho aqui, ó Eita ferro Eita ferro Deve ter que subir mais O tamanho do bagulho aqui Puta miséria Deixa eu ver Aumentar aqui, deixa eu ver Aí vai ficar muito alto, né Será que fica bem uma bosta? Ah O cogumelinho ali tá como? Tá bolado E eu vou te falar, hein Ó Eu vou te falar, hein Pode ser que saia uma delícia Top Red Nessa 3, hein, galera A Microsoft pode anunciar Eu já tô falando isso aqui antes Já de acontecer, hein Esse vídeo aqui Eu vou ver a tarde, hein A tarde eu vou ver a ele Falar, hein Que eu pôr o bagulho aqui Pra conseguir pular lá pra cima Só é se esse bagulho aqui Tá muito feio, mano Deixa eu apagar isso aqui Vou só apagar esse bicho aqui Que esse bicho aqui Tá chatão, hein, mano O bicho tá no risco O bicho paprela Deixa eu ir pra lá Tá pra ir pra lá Pra aqui também, né Tá ferro, olha Lá no céu, mano Lembrando, galera Ainda é a Alpha 1.1 Então tem muita coisa Que eles vão adicionar ainda Lembrando, é uma Alpha, tá Uma Alpha Tem muita coisa pra Que eles vão melhorar Que eles vão pôr Querido, tem muita coisa ainda Muita coisa mesmo Deixa eu ver se dá pra dar perna Ah, eu queria ver se dá Se ia dar pra dar perna ali Deixa eu ver O bicho ele vai pra trás Quando ele vai Ah, tá Deixa eu ver Eita diabo ruim, morre Eu sei que tava imunico Deixa eu ver aqui como que tá Olha esse bagulho Tá preu lá, mano Isso mostra que eles podem fazer Fases mais altas, né Olha, mano Cara, mas olha Não, olha o desenho do Cuphead Mano Tá uma delícia demais, galera Esse foi o vídeo, tá? Eu vou fazer outros vídeos aí, né, galera Vou fazer uns vídeos mal doida ainda, mano Vocês vão ver Vai ser um vídeo jogando ainda Com as fases dos inscritos também Eu vou fazer também, tá? Isso aí também Vou fazer Eu nunca fazer do pessoal Porque aí é uma forma de vocês aparecerem no canal, né? Entendeu? Vamos ver se eu faço um esquema aí também Pra fazer, mano As fases dos inscritos aí Lógico Não tem muitas ferramentas Meu Deus Tem um milhão de ferramentas pra fazer, né? Tem ferramenta pra debel Tem, né? É mesmo, é? Caraca, galera Gostei, mano Gostei, mano Deixa eu falar Deixa eu apagar esse capeta aqui Gostei, mano Eu gostei Se falar que não gostei Mentir, hein? Vídeozinho aí, galera Pra mostrar pra vocês aí O Cuphead Maker Desenvolvido aí Desenvolvido aí Pelo Mr. Skylo Tô mais uma vez aí, né? Dando aos créditos aí Ao desenvolvedor do jogo, né? Tamo junto aí, galera É lives Lá no outro canal, tá? E vídeos neste canal aqui, tá? Belezinha? Vídeo de Cuphead Maker aí Bom, então é isso, hein, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu E falou A metazinha aí, hein, galera Sem likes, hein Bora lá Fui